Tinha um professor meu, que tinha quase 100 anos, aí eu cheguei pro Coroa, disse assim, professor, meus avós já morreram, como um pai, um avô pra mim, eu vou lhe perguntar o que eu sempre quis perguntar a meus avós, mas eu nunca tive a oportunidade, porque eles morreram antes de eu ser adulto, você tá me ouvindo, mano? Tô te ouvindo, tô te ouvindo, pode falar. Até que idade mais ou menos a pica sobe, não é isso? Porra! Não é uma boa pergunta, não? Por quê? 10% de esses 50 milhões por ano. Fala, Renatão. Tá ouvindo aí, Michael? Estou te ouvindo, você tá me ouvindo? Tá mudo pra mim. Tá me ouvindo? Porra, essa eu não tô ouvindo nada, vocês estão me ouvindo ou não? Tô te ouvindo aqui. Deixa eu ver aqui se é o... O volume tá no máximo aqui, porra. Fala aí, alguma coisa? Oi, tá me ouvindo aqui? Agora foi. Agora foi? Aí sim. Rapaz, esse vídeo aí tá bonitão, viu? Aí tá profissional. Prédios aí. Tô aqui já mandando aqui nos grupos aqui. Esperam só o Félix aqui também entrar. Tá. 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 Sim, Alan. Você vai mandar e-mail pra essa galera toda do... Da Hotmart e da Lerrer? Isso, isso aí. Isso mesmo. Já mandei uma parte, porque são seis mil pessoas. E aí, pra... Tem uma senhora reclamando. Tava tendo muita falta de respeito nos grupos. Que a galera tava sendo agressiva, xingando. Tem isso mesmo? Nem visto. Sempre temos idiotas, né? Pra ficar perturbando aí. Que a galera é mais degenerada. Que ela disse que tinha 72 anos e foi chamada de puta. Porra! Minha tira... Eu nem tô nesses grupos, né, Ison? Hein? Aí sacanagem da galera. Pois é, isso tem que ver, né? Não sei o que... De vadia, né? Qualquer coisa, pede pra... Ela também até manda meu contato pra ela falar comigo também. Que aí eu pedi a desculpa, hein? Eu já saio da putaria antes da gente nascer, né, Ison? Tinha um professor meu. Que tinha quase 100 anos, né? Aí eu cheguei pro Coroa. Falei assim, professor. Meus avós já morreram. O senhor é como um pai, um avô pra mim. Eu vou lhe perguntar o que eu sempre quis perguntar a meus avós. Mas eu nunca tive a oportunidade. Eles morreram antes de eu ser adulto. Você tá me ouvindo, irmão? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Pode falar. Até que idade mais ou menos a pica sobe, não é isso? Porra! Não é uma boa pergunta, não? Por quê? Ei? Ah, aconteceu. Aí ele chegou pra mim e falou assim... Meu filho... Eu não penso nisso desde a Constituição de 88. Porra! Pois é. Aí você vai jogar uma pessoa dessa e vai chamar de puta de vadia e volta. É sacanagem, ó. Já postou aí no seu perfil aí, Renato? Não, é pra postar? Cadê? O link aí, deixa eu te mandar o link. Te mande aqui que eu posto na porra toda. Eu tenho que aprender a botar um fundo bonitão desse... Tá aí, né? Cadê? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu mandar o link aqui. Mandar aqui no grupo. Te mando diretamente ou no grupo? Tanto faz. Renato... Renato... Te mandei no seu principal. Mas não, você tá bombando, viu, velho? É. Não, você vai ser medonho, viu? Não tem essa correçãozinha agora. Respeitou, não foi os últimos halvings aí, apesar da anomalia que teve de atingir um pico máximo antes do halving, pré-halving, mas respeitou aí essas linhas de tendência. É, bateu, voltou, bateu, voltou. Se você considerar o CPI, se você considerar o CPI oficial, o aumento da base, não teve o time high? Sim, faz sentido mesmo. Em um SD, né? Porque nas outras moedas já foram tudo para o espaço, já. Bem antes. Bem algum... Acho que são uns 15 ou 20 dias antes, se não me engano. Você chegou a estudar essa Atena? Já é a quinta maior stable, né? Inclusive o Arthur Reis tá envolvido nessa porra aí, né? Na verdade, eles estavam criando algo similar, o que o pessoal tava achando, foi que estavam criando algo similar ao... Como é o nome daquele talk que morreu? Porra, esqueci o nome do... Ah... Ou não lembro. É pra jogar no grupo de WhatsApp, é pra jogar onde esse link aqui? No grupo de WhatsApp, no seu Instagram, lá no Twitter. E aí eles têm... Você vai botar 24 horas na promoção 300 conto, é isso? Vai ser até o final do mês, até o final do mês, a gente vai dar os cupons de desconto. Mas só na plataforma nova, Hotmart não. Isso, só na plataforma nova. Vai aumentar o preço do Hotmart pra 400 conto, não é isso? Não, já... O preço, todos os preços já vão aumentar pra comprar os 500 contos originais do curso. E aí a galera que hoje receberá um cupom de 40% de desconto pra voltar os 300 reais até o final do mês, pra estar comprando o curso. E aí... E vai ter 40% de desconto? Isso aí. A gente vai distribuir aqui os cupõezinhos aqui de desconto. E mais... É metade do preço, então, se pagar em Bitcoin? Isso mesmo. E 50%... Pagando em Bitcoin é 50% de desconto, é isso? Não, pagando em Bitcoin vai continuar os mesmos descontos. O mesmo desconto da galera que pagou aqui dos 40%. Só que lá em Bitcoin via Lightning já tá pré-definido. Não vai precisar colocar o cupom como coloca no checkout normal. Vai ter que pagar no cartão em Lightning e vai ser o mesmo preço. Isso, porque já vai estar com desconto já. Na hora que inserir o cupom. Ah, entendi. Se não inserir o cupom, não vai ganhar o desconto. Não vai precisar de pagamento em cartão, não é isso? Devia dar um descontinho lá. O cara que faz Pix, faz Lightning, não é não? Não, assim não dá não. Porque o processador é uma forma única. E aí a pessoa escolhe se quer pagar em Pix, quer pagar em cartão. O processador de Lightning é o seu endereço que você vai botar lá, não é isso? Você vai mandar um invoice. O cara vai me mandar um invoice. Escrever o e-mail que você vai mandar. Não é isso ou não? Não, mas agora... A coisa não tá mais assim tão mangueada, não. Porque agora existe a profissionalização do check-out em Lightning e Bitcoin. Você tá estimulando o cara a usar cartão. Se for o mesmo preço, eu nunca ia pagar a lista. Eu só ia pagar no cartão. Porque a desvantagem pra gente tá perdendo dinheiro, não é isso ou não? Não, não é assim não. A gente já vai começar com o preço cheio, que é 500 reais, o original do curso. Sim. E a gente colocou os 300 reais, os 40%, estão pagando em Fiat, quanto em Lightning? Porque, na verdade, a gente tinha subido, baixado pra 300 lá na... Se o cartão de crédito dá cashback e paga depois, não entendeu o que eu tô dizendo? A gente tá perdendo dinheiro. A gente não perde 6, 7, 8% no cartão? Não vai ter que fazer a participação a porra toda? Não entendeu o que eu tô dizendo? Mas Lightning é pra justamente... A gente tá estimulando o cara usar Bitcoin e perdendo dinheiro ou não? Não entendeu o que eu tô dizendo? Ou não? Não, porque a gente já tinha voltado pra estratégia anterior, que era dos 500. Ó, você concorda? Você concorda que, pra gente, é melhor o cara pagar no Pix do que no cartão ou não? Depende. O cartão tem menos custo de Pix, não é isso ou não? Isso, é. Sim ou não? O Pix, a FII é zero na hora da compra, mas na hora do saque tem uma porcentagem, acho que é uns 3% ou pouco. É isso que eu tô dizendo, e na Lightning é melhor ainda do que o Pix. Se você não dá vantagem pro cara comprar Bitcoin, o cara não tem porque eu comprar Bitcoin, não é isso? Ou não? Mas já está com a vantagem, já? Pois é, o mesmo preço, ninguém vai usar, ninguém vai pagar Bitcoin. Aí que vai perder dinheiro. A gente vai ter mais pagamento em cartão. Eu mesmo nunca pagaria em Lightning se fosse o mesmo preço no cartão. Porque pra eu comprar Bitcoin, eu vou perder 2%. Não entendo o que eu tô dizendo. Não, eu entendi. Não, terá os 10% de desconto pra quem paga em Lightning. Isso já tá embutido, já. Os 10% de preço? Não, não que você... Não, ó, tem um preço que a gente voltou, o preço original de 500. Sim. E aí vamos dar 40% de desconto, o cupom de 40% de desconto em cima, que paga em Fiat normal. Sim. E pra quem paga em Lightning, além dos 40% de desconto, a gente deu, a gente deu mais 10% de desconto. Aí vai ficar 270. Então é metade do preço. Não, metade do preço não tem como ser, tem que ser, vai te deu mais 10%. Porque se for metade do preço, vai ter... Quanto, véi? 150. Ah, não, 20%. E quanto é 10% de 40? Ó, o preço cheio é 500 conto, não é isso? Sim. Beleza. Quanto é 40% de 500 conto? É 200 reais, não é isso? É 300 conto com esse cupom, não é isso? Isso. Aí o cara chega lá e paga em Bitcoin e vai pagar 270, não é isso ou não? Isso mesmo. Então, vai ter negócio de diálogo lá, vai ter ambiente pro cara ter perfil, esses negócios, dentro do negócio, igual o dele, igual o do brother, não é isso? Vai ter também, vai ter. Essa parte a gente tá preparando. Isso. A gente tem que agora, semanal, marcar uma... Qualquer pessoa que quiser conversar, a gente tem que marcar em nossa plataforma, não é isso? E depois, se ele quiser, ele bota lá na porra do site dele, não é isso? Agora, todo mundo que quiser fazer conversa, a gente vai fazer na nossa plataforma, não é isso pra dar prioridade à galera, não é isso ou não? É isso mesmo, é isso.